Entre 2014 e 2017, o Brasil poderá ter, pela primeira vez na sua história, quatro anos seguidos de queda no PIB per capita. A retração acumulada do PIB per capita pode alcançar 11% nesse período, enquanto a contração do PIB ficará em 7% pelas previsões atuais do boletim Focus do Banco Central. Esse comportamento, no entanto, será proporcionalmente menor que nas recessões dos anos 80 e 90. Na recessão do início dos anos 80, o PIB per capita caiu por três anos seguidos, mas somou retração de 13%, o dobro da queda do PIB, que foi de 6,4%, embora não tenha sido consecutiva. O menor ritmo de crescimento da população explica por que o recuo do PIB per capita agora não é tão intenso como foi nos anos 80. Naquela época, a população crescia 2,3% ao ano, atualmente cresce 0,9%. Há 30 anos, a taxa de participação das mulheres casadas no mercado de trabalho era de 20%. Em 2010, já havia chegado a 54%. Se no conjunto a renda familiar média está mais preservada, a sensação de perda nessa crise atual pode ser maior em função das mudanças nos últimos anos. Em 80, a população de baixa renda era muito resignada. Hoje não é mais. As famílias se protegem mais hoje do que na década de 80, concordo plenamente contigo, mas hoje a expectativa é outra. O que move as pessoas é a expectativa, né? De melhora. Não é em si o que o sujeito já deu para você, mas o quanto você espera que vá acontecer para frente. Você tem sempre o consumo das famílias, mesmo nas crises lá de 2003, de 2003 e 98, você não tem uma queda no consumo das famílias muito significativa, cai menos de 1%. Eu acho que a sensação ano passado foi muito ruim com relação ao governo, mas esse ano vai ser pior. Por quê? Porque uma coisa é você estar na sua família, aí diz assim, temos que segurar os gastos, porque estamos com uma dificuldade muito grande, aí você reduz o consumo da família, da sua família. Agora, o segundo ano, você não só não mantém, mas você cai ainda mais, eu acho que é um... A gente nunca experimentou essa situação.